Oi, bom dia! Tudo bem com vocês? Vamos estudar ciências, turma? Espero que vocês tenham feito o que a prof pediu na última aula. Espero que vocês tenham tido essa oportunidade de entrar em contato com diferentes tipos de solo, analisado as cores, a textura, a composição, certo? Esses dias são dias bem chuvosos e eu acredito que alguns tenham tido uma certa dificuldade de encontrar o solo mais sequinho. Mas, enfim, nós vamos continuar aqui o nosso estudo e na página 236 nós temos três tipos de solos. O solo arenoso, o argiloso e o umífero. Então, lá em cima, na página, nós temos assim, ó. Nos experimentos anteriores, você verificou que os solos são diferentes quanto as suas características. Por meio delas, podemos classificá-los em três tipos. Então, aquele que a prof trouxe aqui pra vocês era o argiloso, que ele era mais avermelhado, e o escuro, que era aquele umífero, certo? Nós só não tínhamos visto aqui o que é amarelado, que é o arenoso. Mas, vamos ver aqui a tabela, ó. Então, nós temos uma tabela e nessa tabela nós temos o tipo do solo, a cor, a textura e aqui a sua composição, do que que ele é formado. Então, o arenoso, a cor dele é mais amarelada, a textura, quando a gente pega a areia, né? É uma sensação de aspereza. E a composição, do que que é feito, né? Esse tipo de solo, formado por grãos de tamanho maior, que deixam espaço para a passagem rápida da água. Então, é aquela areia que a gente encontra no mar, que vem o mar, né? Vem a onda, vai até a parte de areia. Então, o que acontece? Uma parte volta, né? Para o mar e a outra parte é absorvida. Por quê? Porque são grãos de tamanhos maiores. A passagem da água fica mais fácil assim. Já esse argiloso aqui, ele é mais avermelhado. Então, quando a gente pega, qual que é a sensação que a gente tem? A sensação de dureza quando seco e pegajoso quando molhado. Fica melado, né? Pode ser facilmente moldado com as mãos. Muitos já tiveram oportunidade de trabalhar na escola com argila, né? Para fazer alguma atividade. Como, por exemplo, uma vez que nós fizemos dos fósseis que nós usamos argila. Talvez na educação infantil tenham feito, né? Modelado alguns objetos com o uso da argila. Então, quando está molhado, ela está mais úmida, ela é pegajosa. Quando ela vai secando, ela fica como se fosse uma massa de modelar. E quando ela seca por completo, ela fica dura, tá? E aqui, como que ele é formado? Formado por grãos de tamanho menor, com pouco espaço entre eles. Armazena maior quantidade de água. Então, a dificuldade que a água tem de passar é muito maior. Principalmente quando esse solo está muito seco. Ele chega até a rachar, tá? E esse umífero aqui é aquele escuro. Então, quando a gente pega, qual que é a sensação que nós temos? Sensação de maciez. Quando molhado, pode ser moldado com as mãos também. Diferente da areia, né? A areia, a gente pode até conseguir fazer lá o nosso castelinho de areia lá na praia, né? Uma vez o Matheus fez e mandou até uma imagem para a prof bem legal. Uma foto bem legal quando ele estava na praia, né? Mas assim que ela pegar água ou assim que ela começar a secar, ela vai desmoronar. Não é tão fácil assim, né? Mas um mífero você também consegue moldar. Esse aqui avermelhado, esse argiloso, é o melhor para isso, né? Mas o escuro aqui também dá para fazer esse tipo de coisa. Mas ele tem a formação diferente, olha, é formado por grãos de tamanho médio, onde se nota a presença de matéria orgânica. Então, aqui, essa matéria orgânica é aquela matéria que teve vida, certo? Então, a gente pode encontrar ali restos de fezes, de vegetais, de animais. E isso aqui, misturado com essa terra, o que que acontece? É um solo extremamente rico, né? Em matéria orgânica, que faz com que essa matéria orgânica seja um alimento muito potente para as plantas, certo? Os nutrientes para que ela possa fabricar o alimento dela. Então, é fundamental que a plantação seja feita em um solo umífero, tá? Passando aqui, nesse Você é o Cientista 3, o que que a Prof. fez? A Prof. vai enviar um link para vocês, tá? Junto com esse vídeo. E nesse link, vocês vão observar uma experiência muito bacana. Então, lá vocês vão ver, né? Que tem os recipientes, que tem o funil, que foi feito com garrafa PET, né? Foi colocado o papel também, e em cada funil, eles colocam um tipo de solo. Então, lá eles vão colocar o arenoso, o argiloso, o umífero. Só que lá, naquela experiência que eu tô mandando pra vocês, tem um quarto funil. Esse quarto funil, eles colocaram brita também, ok? Só que vocês vão observar só os três primeiros, o arenoso, o argiloso e o umífero, que aparecem lá na imagem que a Prof. vai mandar pra vocês, no link do vídeo, tá? Então, vocês vão analisar aquilo, vão observar aquele vídeo e vão anotar aqui. Só que aqui, ó, se nós fôssemos fazer em sala de aula, se vocês voltarem aqui, tá pedindo pra despejar 300 ml de água. Então, essa primeira coluna aqui, vocês não vão preencher, certo? Então, o que vai acontecer lá no vídeo? A moça, ela vai colocar os recipientes, o funil, e em cada funil aqui, ela vai colocar um papel, um filtro de papel, e depois ela vai colocar cada tipo de solo. Ela vai pegar a água e vai despejar a água na mesma quantidade nos funis, certo? Então, o que vocês precisam observar? Qual solo em que a água vai passar com mais facilidade? Então, fiquem bem atentos, porque vocês têm que anotar aqui, ó. Então, quando a gente fala em pouco permeável, ou permeável, ou muito permeável, quando a gente fala permeável, é quando deixa atravessar, deixa passar. No caso ali, a água, então, no solo argiloso, então, vocês prestem atenção lá. Quando ela jogar a água no solo argiloso, como que vai ser? Será que vai passar com facilidade a água? Será que não vai passar com facilidade? Então, ele é pouco permeável? Ele é permeável? Ou ele é muito permeável, certo? No solo arenoso e no solo humífero também. Vocês vão observar e vão colocar aqui um X do que vocês observaram, tá? Lembrando que lá tem um quarto funil que está com brita, mas não precisa colocar a brita aqui, porque também não aparece aqui na nossa tabela, tá bom? Depois de observar e depois de marcar aqui, lembrando que essa primeira coluna não precisa, certo? Vocês vão responder essas questões aqui, ó. Que solo deixa passar maior quantidade de água? Aí, coloca aqui. Se é o argiloso, arenoso ou humífero. B, que solo deixa passar a água com maior velocidade? Então, vocês coloquem aqui também. E C, que solo retém a maior quantidade de água? Ou seja, não deixa passar a água, ok? Aí, vocês marquem aqui. Então, nós temos aqui embaixo uma observação. Um solo bom para o plantio de hortaliças deve ser fofo e poroso. Poroso é o solo que apresenta espaços entre os grãos que os constituem, tá? Então, se ele tem mais espaço, a água vai conseguir passar ali. O que permite a penetração da água, do ar e das raízes, certo? No caso, ali seria um humífero. Então, ler. A permeabilidade do solo permite a formações de lençóis freáticos. Lembra os lençóis de água que nós já trabalhamos? Então. E de aquíferos. Para saber mais, leia o texto a seguir. Então, aqui nós já vimos, né? Esses tipos de lençóis. Então, nós vamos fazer a leitura deste texto, que começa na 238. Então, vamos lá ver. Suá! Esse barulho no meio da floresta não deixa dúvidas. Tem catarata por perto. Ver aquela água toda caindo é realmente muito bonito. Mas como será que ela vai parar lá no alto? Então, lá na próxima página. De acordo com o geólogo Reginaldo Bertolo, da Universidade de São Paulo, a água que aparece nas montanhas vem da chuva. Os pingos caem nessas regiões mais altas e vão descendo por entre os grãos do solo até atingir o lençol freático. Lembrando que geólogo é o profissional que estuda a terra, certo? Então, está aqui do lado. Nós já falamos sobre geólogo também. Cada região tem seu próprio lençol freático e a altitude entre eles pode variar. Em locais onde chove com frequência, esse reservatório está quase sempre cheio. Então, chove, a água penetra no solo e fica ali represada no lençol freático, certo? Porque a partir dali o solo é mais compacto e não deixa a água passar. Então, aonde a água consegue passar, que é o solo mais fofinho, ela passa perfeitamente. Quando ela encontra aquele solo mais compacto, ela não vai conseguir passar. Então, ela fica ali formando o lençol freático. Aqui, facilmente para a superfície. É aqui. As nascentes dos rios surgem especialmente nos vales das montanhas, naqueles locais onde a superfície do lençol freático cruza com a superfície do solo, conta o cientista. Veja que conclusão interessante, as cachoeiras enormes que vemos por aí, começaram com várias pequenas gotas de chuva, que foram se unindo e andando juntas embaixo da terra até virarem grandes cursos de água. Então, olha só que bacana, né? Aqui nós temos uma imagem, os lençóis freáticos dão origem às nascentes de rios e lagoas. É onde tudo começa ali, onde o rio começa na nascente. Bem bacana esse texto, turma. Então, aqui nós temos uma atividade que eu vou deixar para vocês, tá? Como a água que cai no alto da montanha chega ao subsolo? Então, fácil, né? Dois. Qual é a importância da água subterrânea? Ok? Então, eu vou deixar essas duas atividades aqui e vou deixar a tarefa também. Eu sei que a um e a dois, a prof já passou para vocês. Só que assim, eu vou passar a três, a quatro e a cinco, que são bem fáceis também. E depois eu mando um único gabarito na próxima semana com todas as atividades, tá? É a de casa, né? A um até a cinco. E essas também que vocês vão fazer aqui. Dá duzentos e trinta e nove, tá bom? Então, a um e a dois vocês já fizeram. Anotem aí que é a três, a quatro e a cinco. Três. A alface necessita de boa luminosidade, de solo bem drenado, rico em matéria orgânica. Deve ser irrigada com frequência para manter o solo úmido, mas sem que o solo permaneça encharcado. Pode ser plantada em vasos e jardineiras. Isso nós já vimos. De acordo com as informações, a alface deve ser cultivada em solo arenoso, solo argiloso ou solo umífero. Então, vocês vão fazer um X. Na quatro. Relacione os tipos de solo às suas características. Então, eu tenho os três tipos aqui que nós estudamos. Arenoso, argiloso e umífero. E aqui as características. Solo escuro, rico em matéria orgânica. Solo composto de grãos maiores, onde a água escoa rapidamente pelos espaços vazios. E o último, solo composto de grãos menores, nos quais a água fica retida, fica parada, formando lama quando encharcado. Então, eu tenho até aqui, ó. Nós temos as três imagens aqui dos solos, ok? Então, vocês vão colocar as letrinhas aqui de acordo com as características. E na última, aqui na número 5, da página 241, nós temos assim, ó. Assinale a alternativa correta, classificando o tipo de solo, considerando as características descritas e as imagens a seguir. Então, além da característica, eu tenho uma imagem também, ok? Estrada barrenta na época das chuvas e com solo duro na época de seca. Então, o que? Arenoso ou argiloso? Marca lá. Bem fácil, né? Tipo de solo muito presente no Nordeste do Brasil, com grande quantidade de areia em sua composição. Fácil, né? Só de falar da quantidade de areia aqui. Arenoso ou umífero? É só marcar. E aqui o solo rico em matéria orgânica. Solo arenoso ou solo umífero, ok? Então, vocês vão fazer essas atividades, aproveitem, já façam agora, certo? E na próxima semana, a prof. envia o gabarito pra vocês, porque amanhã nós não temos aula, tá bom? Então, fiquem bem, aproveitem o feriado, caprichem na atividade. Tchau, tchau.